a família família bom dia primeiro de fevereiro a como é que começa o mês em se prepara galera caneri que tá sendo o palco do momento aqui fazendo entrega que eu vim de da Flórida a só olhada na rua como é que tá gelo puro olhada na carreta você tá doido motorista ali ó sal neve sal tudo congelado nós estamos aí uns dois três carras abaixo de zero tá aí ó olha a condição da quinta roda ó vai te desligar olha aí a dama de vermelho com a estrada o lugar vamos carregar aí né ninguém vem trabalhar hoje vamos ver forte abraço a dama de vermelho com a estrada